E aí mano, pronto pra botar bala pra comer? E aí coroa? Essa parada E aí pronto pra botar bala pra comer rapaziada? Com certeza Certo, os renegados, toma aí É, valeu O cara vai comer rapaziada Não sobra ninguém É bandida também Como que vamos hein Música São matareiros, vamos quem velha Acabou não fazer minha casa Um armandado que por trás número cinco A Força está dois Poços Obrigado.